Meus cumpadi, minhas cumpadi, meus companheirinhas, minhas companheirinhas que têm acompanhado os nossos causos, as nossas prósas, Mandru Vachá conta os causos e prósas da rosa. Nós estamos aqui no YouTube. Acesse lá o nosso canal, vai lá no sininhozinho lá e aperta o didinho lá pra modo que você está recebendo aí as nossas novas prózinhas que vai sair na semana, no correr da semana, né? Eu queria pedir a você pra continuar acompanhando nós. Assim que eu fizer mil inscritos, eu vou poder estar aqui fazendo aqui a live no vivo. É o que a gente quer. Pra modo que toda semana a gente tem um tempinho aqui pra gente estar cruziando, contando os causos aqui. Eu vou fazer aqui toda quarta-feira de 10 até as 11 horas da noite. Ou melhor, entre 10 e 11. De 10 até 10 e meia. No mais tarde, dá 11 horas. Na medida que nós for crescendo, aqui junto com vocês, aí a gente vai ficando, né? A gente tá interagindo, batendo papo com o pessoal aqui da página, né? Do canal. Então, fazendo mil inscritos, nós vamos ter uma prós um dia aqui pra gente ter apresentação no vivo aqui. Isso é importante pra mim, é importante pra aquelas pessoas que gostam das prózinhas, né? Que gostam de estar recordando aí poeticamente o nosso sertão caipira, as nossas contação de história, né? E a gente faz algumas viagens. Quem é que não a lembra, né? Às vezes lá, quando não morou, ele mesmo, a gente mesmo não morou na roça, a gente já lembra dos passeios, né? Na casa de um avô, né? Visitando a avó lá, visitando o tio, visitando uma parentela, cara, que eram tão alguns amigos. E a gente tem essa recordação como muito gostosa e interessante, porque as coisas vão mudando, né? Antigamente não tinha energia elétrica. E era muito interessante quando a gente chegava na roça, e principalmente quando a gente ia dormir pro lá, né? Como que as coisas eram diferentes, aquele cheiro da corosene, né? Que emana ali na lamparina, o pavinho, você põe ali uma tirinha pro dentro ali do bico da lamparina, você põe uma tirinha que ela vai lá dentro da lamparina e ela é moiada na corosene. E aquilo ali vai queimando, vai queimando, vai queimando e queima a noite inteirinha. E quando a gente tinha isso lá na roça, a casa ficava perfumada também. Alguns gostavam, outros não, né? Mas certo é que a casa ficava perfumada com o cheiro da corosene. E a corosene tinha muita utilidade. Por exemplo, você tirava um bicho no pé, né? Às vezes você pegava um bichinho, né? Lá no cheiro, onde criava os poiquinhos. E tinha lá um, dois, três, às vezes, poiquinhos ali no cheiro engordando. E ali, quando você tava ali rodeando o cheiro, ali era comum, né? Mais cedo ou mais tarde, você tem um bichinho de pé na cabeça do dedão, debaixo, né? Debaixo do dedo, do pé. Dava na mão também, às vezes acontecia na mão. Mas era mais comum o bicho, ele entrar no seu pé. No cantinho da unha, né? Aquele dedão lá, o andão no dedinhozinho. E até no dedinho-mindinho, aquele bichinho lá. E você olhava, ficava passando aqui numa pedra. Passando no chão pra ali, pra aqui. No canto da parede, coçando. E ele ia crescendo. Ia crescendo, dando aquela barriguinha, né? Ia crescendo. Quando você, menino, às vezes, pegava um menino, você distraía, às vezes, e não observava que tinha um bichinho no pé dele que tava engordando ali, aí você ia tirar, já tava que a batatinha, chamava de batatinha. Alguns falavam assim, é fulano de talo, tá com uma batata de bicho no pé. Quando era pequenininho, era uma batatinha. Quando era grandão, um batatão. Certo é que sempre tinha, né, um nomezinho pra dar. Ou era batatinho, ou era batata, ou era batatão. Aí, quando você tirava aquele bichinho ali do pé, da criança, de um adulto mesmo, às vezes, no rachado do carcanhar. Daqui rachadão no carcanhar, né? Aí, ali no rachado do carcanhar, o bicho entrava e dava trabalho. Às vezes, tinha que ser na finete. Se começava a tirar o bicho de pé do caboclo, aí alguém falava assim, não, você vai quebrar a minha agulha. Você vai quebrar a minha agulha. Tem que ser com finete. Então, no canivete, né? Alguns outros eram no canivete, na gilete também. E isso acontecia muito. Aí, você tinha que ir lá pegar e ir esfurando ele devagariquinho, no cantinho, pra bode estourar, senão as triquinhas dele ia render mais bichos ali ainda. E com isso, o menino, na hora que você tirava, ficava aquela loca, né? Aquele buracão lá. Aí, eles falavam, é, o caboclo tira uma batata de um bicho do tamanho do buraco lá, olha. Aí, eles pegavam, né? O pavinho moiado da lamparina, falavam assim, ah, não, pega lá. Pega a lamparina lá, pega. Pega a lamparina, vamos lá desinfetar o trem, pra matar as tripinhas. Senão, dali, nasciam outros bichos e ia que o trem ia arrumando aquela, aquela fragela, aquela maquerença lá, e o trem ficava, era feio. Então, ia, passava ali, né? Aquele pavinho moiado ali. Alguns, às vezes, tinham uma garrinha de fumo lá amassada, trazia uns dentes de ar lá no meio do arco, trazia e ia pôr ali naquela, naquela loqueira ali, naquela buraqueira que tinha. Pra moda e matar os riscos do bicho de pé. E assim, depois dos três dias, quatro dias, daí o bichinho já tinha acabado já a maquerença dele, né? Aquele veneno dele já tinha partiu. Aí a pessoa ia e começava a voltar já. E quanto tempo ele sentia saudade do bicho? Quanto tempo eu sentia saudade. Aí eu falava, é, rapaz, tô com vontade de pegar um bichinho de pé de novo. Foi, dá saudade. O bicho de pé dá saudade, né? Alguns, às vezes, tinha muita quantidade. Aí tinha que ir pros farmacêuticos, chegava lá, não tinha doutores, né? Não tinha doutores, mas tinha que ir no farmacêutico. Ah, leva um menino lá no farmacêutico, lá no Itália, pra mó tirar os bichos dele. E, às vezes, tinha caboclo que ficava com até bicho. Às vezes, menino não, né? Ah, um caboclo que tinha, às vezes, algum problema nas ideias, meio liso da cabeça. Tirava tanto bicho, tanto bicho, que o caboclo não aguentava nem andar direito. Então, isso é coisa que a gente via na roça. Hoje, nem tanto, as coisas mudaram, né? Por exemplo, a lamparina, conforme eu falei, nem lamparina na roça, você não vai achar mais. Quando eu acho, às vezes, é de enfeite, né? Mas a lamparina mesmo não vai achar. Mas, moçada, é isso que nós queremos aqui, a recordar dessas coisas que fez parte ou da minha, ou da sua, ou da vida de alguém que você conheceu e nutria. E, às vezes, até hoje ainda nutre, né? Às vezes, ela está viva, às vezes, ela está ainda no dia a dia com você. Então, você nutre um certo carinho, um certo amor, uma certa consideração e, assim, a gente vai tecer nas prosa caipira. Eu daqui, você daí, você com a novidade daí trazendo pra eu, eu daqui relembrando alguma coisa que fez parte da sua história. Portanto, compartilhe as prosinhas com alguém que você gosta e que gosta também da mesma coisa que nós gostamos, que envolve o nosso mundo interiorano, a nossa prosa boa caipira que fazia parte das tal de nossa, né? Das tardes de sexta-feira, das tardes de sábado, de domingo, que expõe de uma reunião, cara, que é ali, às vezes, de uma reflexão interreligiosa mesmo, parava e começava, às vezes, contar as prosas do dia a dia. E é isso que nós queremos fazer aqui. Portanto, compartilhe os nossos vídeos. O que nós queremos é apenas isso. A gente está contando os causos e as prosas da roça. Acompanhe Mandruvachá, que vem de Mandruvá, de onde que eu sou. Eu sou de Entrefôia. Quem nasce entre as folhas é o Mandruvá. E eu passo o personagem focrórico aqui do contador de história, de contador de causa, Mandruvachá. Compartilhe, comente, aperte o sininho e ajude nós a chegar nos milho para nós poder estar aqui tecendo essas prosinhas. Grande abraço. Hoje é sexta-feira. Aqui é sexta-feira hoje. Nós vamos estar compartilhando no YouTube agora essa prosinha para você tomar conhecimento dela e ajudar nós a crescer e a difundir a nossa cultura caipira da contação de causa e das prosas. Grande abraço. e das! Hé, hét, hex, he.